Lavadora Electrolux LTE 12 Aqui eu vou colocar um pano Nenhum nela Pim, 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 pim Tá mal distribuído Vou colocar assim Bom Vou cobrir aqui o agitado dela Nossa Não, coitada, eu não vou socar a bichinha Vou pegar esse pano aqui Muito grande Meu Deus Vou colocar esse aqui, é, o menor que tem esse Bom Vamos ligar ela aqui Pim Oim, oim Oim, oim Oim Acaso, 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 acaso Tô aqui com uma Gé Profre, acaso, 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 acaso Oim 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 Então é isso aí, gente Valeu, falou Bota isso aqui no tubo Oim 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 Oim